Crimes contra a vida na região sempre tem o primeiro homicídio do... Agora não vamos ficar assim, primeiro homicídio, primeiro não sei o que. O primeiro homicídio do Vale do Aço foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. Fábio Júnior da Costa Alves, de 35 anos, foi assassinado em uma escadaria no bairro Melo Viana. É, Gisele, agora a gente vai começar com aquele aborrecimento aqui, né? Zeramos a escala de 2023, entramos na escala de 2024 e vamos começar a marcar número 1, número 2. É o primeiro homicídio aí, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Este foi o primeiro homicídio registrado este ano, 2024, em Coronel Fabriciano, inclusive, nesta segunda-feira, dia 1º de janeiro. A vítima é o Fábio Júnior da Costa Alves, de 35 anos. Ele foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, no bairro São Domingos, nesta segunda-feira. No primeiro momento, a polícia ainda não tinha informações sobre a autoria ou suspeitos deste homicídio, mas durante os trabalhos de rastreamento, a polícia conseguiu identificar três suspeitos. Um adolescente de 17 anos, um jovem de 18 anos e um outro de 21. Eles estavam em duas motocicletas e, durante a abordagem, inclusive, eles tentaram fugir dos militares e acabaram, mas conseguiram ser alcançados e, durante as buscas pessoais, com eles foram encontrados. Com um deles é encontrado um revólver calibre .38 municiado. Eles foram conduzidos para a delegacia de polícia civil. As motocicletas também foram removidas ao pátio credenciado. Inclusive, de acordo com a polícia, um destes suspeitos possui uma extensa ficha criminal em relação a crimes contra a vida. Essas motocicletas também, de acordo com a polícia, teriam sido vistas em locais de homicídios aqui na região do Vale do Aço. Volto com você, Nico. Obrigado. Agora, a partir dessas provas iniciais, a polícia vai dando cabo ao desenrolar dos outros homicídios também, que, supostamente, eles estariam envolvidos.